Nothing more for you O Maria Igreja, Igreja Programa Variedades, hoje aqui no encerramento da Festa do Senhor Divino No Hotel Fazenda Mato Grosso No programa Variedades, sempre bem com a vida No encerramento da Festa do Senhor Divino Pra você Aguardando a chegada do santo Abre a porta e deixa o marido Abre o siluco e escola divino Eu continuo aqui no Hotel Fazenda Mato Grosso Hoje na Festa do Senhor Divino Estou aqui com a Imperatriz e com o Imperador Meu amigo Leopoldo e a Dona Maria Tereza Que vão falar, por exemplo, dessa festa Acho que já é centenária, né? Aqui em Cuiabá E eu acho que a gente fala Toda vez que vocês trocam, lógico É de ano em ano que Imperador, Imperatriz e tal Que acontece essa troca de vocês A gente renova a esperança Da nossa comunidade católica, apostólica, romana Manter sempre acesa a chama Da fé do cristão Na pessoa da Terceira Trindade do Espírito Santo Leopoldo, eu acho que as famílias Hoje também esqueceram um pouco disso, né? Para trazer o jovem hoje para uma igreja Não deve ser fácil, né? Até para essas tecnologias aí Celular e tal E essas festas também servem Porque na medida em que os pais vêm As crianças vêm também, né? E aí podem pegar o gosto pela igreja Como nós fomos criados lá antigamente Sim, isso mesmo, João Concordo com você É uma forma que atrai os jovens também Para estar participando E presenciando tanta fé Tanta espiritualidade que tem Nas pessoas aí Que são tradicionais Essa festa já é uma festa De 198 anos completados Quer dizer, vai estar próximo dos dois séculos E uma tradição muito forte E muito importante A gente estar trazendo os jovens Que como você falou Com tanta tecnologia Que atrai eles Para esse mundo virtual Voltar eles aí um pouco Para o mundo da espiritualidade Que é o mundo que traz A felicidade completa Para todos os seres Verdade, o mundo real Hoje se você perguntar Para uma criança Não sei se vai Não sei nem se ele sabe O que é a primeira comunhão O catecismo Falar assim Você sabe falar para mim Os dez mandamentos O que é isso, mamãe? Dê sua mensagem aí Para quem está assistindo O programa em casa agora Ah, nós estamos aqui Prestigiando Homenageando o Senhor Divino Os festeiros de 2016 Aguardam todos Muito felizes A chegada dos convidados Da festa E domingo Convidamos vocês Para a missa Na catedral Às 17 horas Seguida da procissão E em seguida A quermesse na frente Na praça Alencastro Uma mensagem Meu querido Leopoldo Meu querido imperador É só agradecer Aí uma missão Muito honrosa Que a gente está Infelizmente Chegando na reta final Mas com muita alegria De ter cumprido E estar divulgando Essa situação Dessa festa Da espiritualidade E tudo mais Como a Imperatriz Maria Tereza disse Vamos encerrar Na praça Ao domingo Às quinta Com a missa Às 17 horas E a prosseguida A procissão E a quermesse Na praça Alencastro Aguardamos todos lá Todo mundo Convidado no domingo Encerramento Essa festa maravilhosa Festa do Senhor Divino Uma festa Que já vai pra Dois séculos De tradição Da nossa Cuiabania E eu continuo aqui No Hotel Fazenda Mato Grosso Pra você Música Estou lá do Padre de Milton Que é o cura Da Catedral Metropolitana De Cuiabá As missas são celebradas Ele celebra Essas missas lá E esse momento É um momento De descontração De confraternização Né Padre E o que é mais importante Do dever cumprido Exatamente Esse baile Ele já é quase O final da festa Então na verdade É a confraternização De um longo período De trabalho Então pra nós É muito bom É muito especial Esse dia De celebração Qual que é a mensagem Que o senhor deixa Pra quem está assistindo O programa agora em casa Então é que cada pessoa Busque a força E a presença Do Espírito Santo De Deus Porque é o Espírito Santo Que nos conduz Para a eternidade E também conduz A nossa vida Aqui nesse mundo Festejar essa festa Ao Divino Espírito Santo É festejar Essa presença amorosa De Deus Nosso ameio Então que todo mundo Busque esse poder de Deus Eu continuo aqui No Hotel Fazenda Mato Grosso Hoje seria tão importante Para a nossa comunidade católica Apostólica romana Para os cristãos Como um todo de Mato Grosso Não poderia faltar O nosso secretário Adjunto de Turismo Luz Carlos Negro Que está totalmente envolvido Com tudo que acontece em Cuiabá No estado de Mato Grosso E essa celebração Essa festa de encerramento Do Senhor Divino Faz parte do calendário turístico Do Mato Grosso De Cuiabá Também né Luz Carlos Não podemos descer Porque é uma festa Que vai para quase 200 anos Com certeza João É uma festa já tradicional Uma festa aqui Da Cuiabania De todos os matogrossenses Onde nós aqui Vemos festejar aí O Senhor Divino Não é uma festa tradicional Já estamos com quase 200 anos De festa E esse ano Um ano muito especial Porque também Estamos lançando a campanha De reforma da Catedral Isso Então nós queremos Reformar a Catedral Metropolitana Para que nos 300 anos De Cuiabá Que é logo agora Em 2019 Nós vamos ter aí Um evento maravilhoso Justamente com A celebração Dos 300 anos De Cuiabá E a inauguração Se Deus quiser Da reforma da Catedral Então vai ser muito importante É um evento E é um prazer muito grande Estarmos aqui Uma felicidade muito grande Estarmos aqui Recebendo Essa festa No Hotel Fazenda Mato Grosso É uma festa maravilhosa Vale a pena Cada ano Ela cresce mais E no domingo Concluindo o evento Com uma maravilhosa Jantar Lá na Praça Lencastro Este ano Só para fechar Com chave de ouro Com o Luscaro Nigro Meu querido secretário Este ano Com o diferencial O imperador O imperador da festa É irmão do Luscaro Isso Leopoldo Mário Está aí Se dedicando Ao evento Ao evento Da festa E Conduziu Maravilhosamente Bem Aí O evento Com toda a equipe Com todos os festeiros Então É uma festa Maravilhosa Que vale a pena Obrigado Meu querido Secretário de Junto de Turismo E eu continuo aqui Falando do Senhor Divino Para você O Divino Espírito Santo É de Cunhabá Viva o Senhor Divino Divino Nothing more For you